No meio de dois universos bem distintos, onde a cultura e as tradições se misturam, brota a história de Joaquina Leonel Limoeiro, que é carinhosamente chamada de Quinota. A jovem sonhadora e romântica leva uma vida simples nas áridas terras do sertão, na pequena cidade interiorana de Lascafogo, ao lado de seus pais, Zé Faitico Leonel e de seus irmãos. Para Quinota, a moça ingênua do campo, o amor à primeira vista se mostra no forasteiro da cidade grande, Marcelo Gouveia, cuja paixão esquenta seu coração. No entanto, um dilema surge quando a rigorosa Zé Faitico Leonel, mãe de Quinota, impõe a condição de casório, pois em um lugar pequeno como Lascafogo, a honra da família fica em jogo sem uma união oficial. Namorou tem que casar. Esse é o argumento usado por Zé Faitico para evitar que o nome da sua filha caia principalmente nas más línguas das filhas fofoqueiras de primo Cícero, fé, esperança e caridade. Apesar de ter dado a palavra que assumiria Quinota como sua mulher, Marcelo é um bom vivã enrabixado por um rabo de saia que não quer compromisso, e volta para a metrópole sem honrar a promessa. Diante dessa desfeita, Zé Faitico fica determinada a encontrar o sedutor malandro para cumprir seu compromisso. Ela, como manda-chuva da família, parte com Quinota na busca por Marcelo em Lapão da Beirada, onde se deparam com um ambiente completamente diferente do que tão acostumadas. Encontros e desencontros, golpes e tramóias. Grandes revelações e reviravoltas vão mudar completamente o destino da família Leonel. Em Lapão da Beirada, Quinota acaba descobrindo o verdadeiro amor. Arthur Ariosto, melhor amigo de Marcelo desde a infância. Arthur é filho adotivo de Dona Manuela e seu Ariosto, que cresceu ao lado de Marcelo em um orfanato. Para conquistar Quinota, Arthur enfrenta a desconfiança da moça do campo, devido às manipulações de Blandina, jovem obsessiva que tenta separá-los. Blandina se aproxima de Quinota fingindo ser uma grande amiga dela, mas a verdade é que só quer tirar proveito da situação. Para os olhos da dona Castorina, sua mãe, uma costureira de vida simples, a filha é uma santa incapaz de fazer qualquer maldade. Depois que conhece Marcelo, Blandina consegue manipulá-lo para torná-lo um forte aliado, para que Quinota e Arthur não fiquem juntos. Diante das tantas desventuras na fatídica Lapão da Beirada, Zefa se depara com um reencontro inesperado. Deodora, sua pior inimiga, que mudou-se para a cidade há pouco tempo após sair da prisão por ter provocado a morte do próprio e querido filho, e tomou posse de um bordel chamado Cabaré Voltagem, em sociedade com Vespertino, seu capacho e eterno apaixonado. A ex-fazendeira continua sendo uma mulher egocêntrica manipuladora e sem remorso, cruzando novamente o caminho da garimpeira, a quem provocou maldades no passado e com quem retoma um acerto de contas. Lapão da Beirada tornou-se uma cidade desenvolvida por atrair a atenção de garimpeiros e aventureiros em busca de preciosas pedras, no entorno da metrópole na Lasca de Fogo, também conhecida Rancho Fundo, por exemplo, onde vive a família Leonel. Existem áreas de garimpo que há muito tempo se acredita estarem escassas. Apesar de alguns garimpeiros terem desistido do lugar, o perigoso Jordão Nicássio não desiste de encontrar sua fonte de riqueza e continua explorando a região. Zefa também nunca abandonou a ideia de encontrar um desses tesouros. E é na Gruta Azul, onde a matriarca dos Leonel encontra a rara Turmalina Paraíba, que muda a vida da família completamente. A Pedra Preciosa também desperta a cobiça e a maldade de muita gente, principalmente de Blandina, que forma com o amante Marcelo uma dupla de trapaceiros que se aproximam de Quinota e sua família apenas por interesse. Marcelo só se dá conta de que gosta de Quinota quando ela e Arthur estão apaixonados e passa a ser o grande rival do amigo. Antes de mudarem de vida, Zefa e Tico sobreviviam de forma simples, levando uma vida dura no sertão sob o sol escaldante que castiga a região. O casal teve três filhos, Zé Beltino, Quinota e o caçula Juquinha. Mas mesmo com tanta dificuldade a família cresceu com a chegada dos filhos de coração como Nastácio, Bem-vinda, Margaridinha e o contador de histórias Aldenor. Na casa ainda vive a tia Salete, irmã de Zefa que foi enganada por um homem no passado e vive com a família desde então. Além dos cachorros, cabras, cavalos, porcos e galinhas. Com a descoberta da rara Turmalina, a família Leonel deixa o rancho fundo para morar na cidade quando enriquece e se depara com um choque cultural e civilizacional, diferente do que estavam acostumados. Apesar de aparentar esperto e muitas vezes um ingênuo, Tico Leonel será capaz de colocar em risco a paz familiar, diante dos perigos de Lapão da Beirada. Assim como Tico, pai presente e amoroso, Quinota é uma moça ingênua e pura da roça que foi criada em meio às galinhas e facilmente se deixa confiar nas pessoas. Foi assim que a jovem foi enganada por Marcelo, o homem culto que ela achava que viveria para toda a vida, cuja mágoa que não consegue superar é a dor do abandono do ex-noivo. Diante das reviravoltas, a jovem boa é forçada a amadurecer precocemente e se tornar uma mulher de pulso firme como a mãe para brigar pelos seus interesses, principalmente depois que a família perde tudo o que conquistou por causa das malícias e ambição do dinheiro. Onde mora a riqueza da vida, Quinota encontra em Arthur o amor para resgatar tudo o que se perdeu, mostrando suas boas intenções e um forte aliado, que está disposto a tudo para ajudar, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. Legenda por Sônia Ruberti